Em binômioologia, página 32, última linha, poderia ampliar o binômio cosmoética-psicosomática e cosmoética-mental somática. O problema todo é o seguinte, a cosmoética-psicosomática, ela se baseia mais na melhoria da pessoa, do ponto de vista ético e moral, das emoções que ela tem. O processo comocional que é aperfeiçoado em favor dos outros, que vai para a mega fraternidade. Agora, na mental somática, já muda a situação, porque aí já tem mais discernimento. A pessoa, então, amplia a modificação, ela fica maior, a reciclagem é bem mais ampla e profunda e de resultados melhores, do ponto de vista evolutivo. De modo que a cosmoética-mental somática é a que nós precisamos ter. É além do bicho, além do sub-humano, além do cerebelo, além da psicoticidade. É essa que supera os processos dela. da situação toda. É a mental somática. Por isso que essa turma que já mexeu com o benicismo no passado, hoje chega aqui, é uma verdadeira enciclopédia viva. É o seu caso. Você estuda tudo, tem um monte de coisa, tudo isso é cosmoética, mental somática. Olha a lógica. Obrigado. Obrigado.